Sim, o dia amanheceu Doar a roda a paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você, em solidão E esquecerá de mim Tudo que há na terra Não há nada em lugar Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o desejo e seus temores Vida que vai na cela dessas Feliz Não sabe voltar Irá teu carro Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desarei em mim Que eu te amo Que eu te amo E esqueço que eu amar É mais que eu ando Só assim Viver Se for Eu vou Você Você Eu vou 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 Você Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Obrigado.